A polícia conseguiu encontrar hoje um padre que estava foragido, ele foi condenado a 12 anos de prisão por pedofilia. Olha aí o padre, ele foi preso de roupão, hein? Foi preso no bairro do Grajaú de Rob, na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, ele esteve escondido em vários endereços, um deles na Praia Grande, Litoral Paulista. O crime aconteceu há nove anos, durante uma das visitas do homem à Franca, onde morava a mãe dele. O padre foi condenado por abusar de uma prima, que na época tinha 10 anos, ele também teria ameaçado a menina. O caso foi descoberto quando a criança contou a história aos parentes. Juscelino de Oliveira, 40 anos, o homem foi condenado em 2009, mas recorreu da sentença em liberdade, graças a um habeas corpus. Em março deste ano, ele foi novamente condenado a 12 anos de prisão e desde então é considerado, ele era considerado, furagido da justiça agora já está lá no DHPP. Seguimos aqui. Ah, o padre chegou à delegacia de roupão e, segundo o delegado, isso só aconteceu porque ele resistiu à prisão. Ele não queria ser preso. O delegado vai falar com a gente. Vamos ouvir, então. Viu que ele tentou a fuga, ele sentiu que o delegado ia ser preso, ele agrediu os policiais, correu. Por isso que ele está sendo conduzido até de roupão, porque a polícia também tomara com fator surpresa. Ele foi pegar e correu, tentou fugir, sabia que estava sendo procurado. Então ele ficava no pulo a pulo, casa em casa, sabe, pra irando e tal, para as casas parofiais, até que eles conseguiram verificar a mesma mitigação. Tá aí, esse é o doutor Nico falando sobre a prisão deste homem. Ele foi preso e foi levado para o DHPP de roupão, porque ele resistiu à prisão. Ele não queria ser preso, então os policiais não deixaram nem ele trocar de roupa. Vai assim mesmo no camburão e vai assim mesmo para a delegacia. Obrigado.